Programa não recomendado para menores de 10 anos. Boa tarde Brasil! Tá no ar o Forró Bordó e é muita chuva no Ceará! Eita minha fortaleza! O povo reclamando que tava quente, não tava chovendo e agora olha! Tome chuva! Tá chovendo demais! Como é que vai agradar o povo? Vamos começar? Bora! Vem aí o poeta Dimas Casemiro! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Bora! Arrocha, Vlad, só vai! Arrocha! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Sai de casa da rotina pra ficar com as meninas, só pra ver como é que é! Tem bebida, tem lagocha, tira doce de filé! Tem muita mulher bonita pra o que der, ele é! Tem massagem do pescoço, da cabeça até o pé! Seu canino tá tocando, cantando, puxando o foco! Uma fica requebrando, outra senta no meu colo! Se eu digo que eu não quero, ela me chama de mole! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Uma fica requebrando, outra senta no meu colo! Se eu digo que eu não quero, ela me chama de mole! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! Forró Podó! Com Tony Nunes! Olá, Dimas Casemiro! Tudo bom, Dimas? Tudo bom, meu amigo! Rapaz, essa música viralizou, né, cara? Esse negócio aí... Essa música já tá em várias fronteiras aí! França, África... Eu fiquei impressionado com o sucesso dessa música aqui, tá bom! O povo gosta dessa coisa simples, né, Dimas? Gosta, sim! Ueta, o povo gosta dessa coisa simples! É incrível! É, essa música, eu nem pensei que ela ia dar tanto sucesso assim! Foi uma coisa tão simples que eu fiz essa composição de aqui tá bom, tá melhor do que lá em casa! E aí, tá chegando nas crianças também! Chegando nas crianças! Bebezinho desse tamanho, como me vê logo, tudo cantando! Tudo cantando! A gente fica feliz, né? Dimas, quem quiser entrar em contato contigo, qual o telefone que liga? Olha, quem quiser, poeta Dimas Casemiro, tá aí em todas as redes sociais, todas as plataformas! Casemiro Dimas! Casemiro Dimas Casemiro! Com um S, um S, um E! Casemiro Dimas! E o telefone é 996-60-8492! Pronto! Aí, Torinundos, você é um cara bacana! Ah! Aí, vem pra cá pra esse programa, que é o melhor! Ah! E é como dizia minha avó, onde tem mulher bonita, sempre estamos ao redor! E hoje eu vim cantar, pra audiência aumentar aqui no Forró Bordó! Aliás, vai lá em audiência, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro povo do Maranhão, povo do Nordeste e todo, de Fortaleza especialmente, pela audiência que esse povo nos dá! É incrível a audiência do Forró Bordó! Muito obrigado a você de Fortaleza, todos os bairros de Fortaleza, a você de todo o Norte e Nordeste do Brasil! Alô São Paulo, alô Rio de Janeiro, alô Amazônia, alô Maranhão! Muito obrigado ao povo do Brasil inteiro pela audiência do nosso Forró Bordó! Muito obrigado ao Rio de Janeiro, Rocinha, alô Rocinha, Gardena Azul, Jacaré Paguá! Eita gente, deita e rola! Você dizendo que essa música aí, que até as crianças estão cantando... Tão! Chama o Nenê Nenê Nenê! Ô Nenê! Ele canta! Ah, é? Bebezinho! Hein? É, como é o nome dela? Patrícia! É, Patrícia! Eu gostei da música dele! Gosto? Eu gostei, hein? Amei a sua música, eu estava só lhe escutando ali! O Praguinha já já vem ali que... Pensa no cantor de toque, estou te esperando ele! Você já fez as pausas com o menino? Já, já! Sabe quantos filhos ele tem, Casimiro? Quantos? Diga! Doze! Hein? Doze! Só! Ai, Gugel! Doze! Só! Ai, Gugel! Eu gosto de trepar a bota da macaca! Doze filhos! Doze! Então, meu filho tem doze? Eu tenho doze e vou dar aos três, né? Sonhando, né? Oi, aí, Trunio! É, nós somos perigosinhos! Tu conhece a dançarina nova, a Anny? É, ela é nova! Oi, tudo bom? Regana, Trunio! Eu tenho regana! Tu tem regana, tu tem coragem? Ei, Tô! Não, Tô! Tô! E a aspeição dele aí? Oi! É o quê? A aspeição, como é que dão? Eu quero a suspensão! Ai, Lindo! Ei, cara! A Anny disse, vai levar a máquina lá de novo! Oi, o Anny! Sazenega! Tudo bom, amor? Saudade, viu? Saudade! Eu amo esse programa! Sabe por que eu amo esse programa? Vou dizer, o trone chegou aqui, a pessoa... O trone? Brilha, nem que não queira! É o trone! É o trone, né? É, é o meditrone! Aí, ó, deixa eu dizer uma coisa! Sim! Quando a gente, geralmente, vem para o programa desse aqui, a audição já é lá em cima! Aí, com você aqui, aí que melhora mais ainda! Entendeu, trone? É! Por isso que eu fiz o verso! Ah, mas está bonito, não? Então, eu quero que você fique ali agora, passar ali bastante! Deixa eu dar um boa tarde, Marcelo da Hora! Boa tarde, Marcelo da Hora! Boa tarde, Marcelo! Tudo bom? Boa tarde, Tony! É! Meu amigo Dimas Casimiro, parabéns! Dimas Casimiro, rapaz! Obrigado, cantor, grande poeta! Esse Marcelo aí, esse Marcelo aí, é só ter ele aqui, viu? É incrível aí, Marcelo da Hora! Obrigado, meu irmão! Parabéns pela música! Obrigado aí pela elogia! Tá hora, produções! Aqui está a ponta lá em casa! Tá hora, produções! Quem quiser entrar em contato! Quem quiser editar as músicas, procurar... Tem muitas, tem muitas! O telefone está passando aí na tela! Está passando aí, pode... Procurar Liliane Barreto, que a gente edita! E essas músicas são todas registradas no nosso amigo Marcelo da Hora! Pronto! E se você quiser se apresentar aqui no Forró Bordão, o telefone do Forró Bordão, esse aqui, você fala com a Ingrid, fala com o Jorge Manguinha, está aqui o telefone aqui embaixo! Preparar já, já, o nosso Franco Nunes, né? Ô Hora, não é não? Já está pronto aí no ponto? Já, já, vamos embora! Fala! Bem rapidinho, Tomás, seu tempo! Dia 3 de agosto, eu estou em Goiânia com... Com Zé Levita! Zé Levita, um abraço para você, que está assistindo aqui o programa! Dia 3 de agosto, eu estou em Goiânia, que é 18 anos Zé Levita! E lá nós estamos com o Elton Camargo, irmão do Zé Zé Camargo, a Helena Camargo e a mãe do Zé Zé Camargo também está lá, todos presentes dia 3 de agosto! 3 de agosto, valeu! Ô, Arnô Samarina, boa tarde, meu querido Arnô Samarina, tudo tranquilo, Arnô? Fala, meu amigo Tony, boa tarde, viu? Que riqueza para nós, né? Começar o programa com uma figura dessa daí, viu? Música boa, bacana, divertida! Aqui está bom, melhor do que lá em casa! Muito melhor! Um abraço, meu amigo Tony! Um abraço para aquele povo que não perde a gente de sábado, todo sábado ligado aqui no programa Forró Bordô, o meu irmão Flávio, a minha cunhada Carol, minha cunhada Zildene... Da Flacar! É, da Flacamarca! É! Um abraço, meu irmão Flávio! Flávio, um abraço grande, obrigado! Na hora, semana que vem tem Valdones, né? Ah, rapaz! Aí a pegada é pesada, viu? Pegada também pesada! Milton! Meu querido Milton Rodonova, tudo bem, Rio? Tudo tranquilo, boa tarde! Tudo tranquilo! Vamos embora, aqui está bom, está melhor do que... Com certeza! Aqui está melhor do que a minha casa! Eu quero ver alguém aqui dizer que está bom lá dentro de uma boate, né? Aí eu quero... Quem é o que? Pathy, quem é o mais lindo, assim, do 2? É o Desmonte? Ele é o Meninê ou é o Maestro? O que é que você é? Maestro! Obrigado, Pathy! Senão não tinha carona, né? Por isso, né? Você tem uma beleza inconfundível, amigo! Obrigado, meu amor! Você sai daqui dos estúdios à noite com ele? Vai para cá, ele te dá uma carona? Ele me dá uma carona! Só o do mantelado que é feio? Ele me leva com segurança para casa! Tron! É a frente dele, é? Hein? É a frente! É a frente! Parece uma merceia com o capuz incendiado! Bora, Cacemino! Bora! Bora! Quer saber de quem é esse menino, viu? Vai! Todos aqui, vai ter que dizer! Vixe! Poeta Divas, Cacemino! E o Tony! Forró, Podó, Podó, com Tony Lunes! Mas de quem é esse menino, que parece com seu ex? Sempre sequer amei, sempre sequer amei. Eu quero saber quem foi que fez, mas de quem é? De quem é esse menino que parece com seu ex? Sempre sequer amei, sempre sequer amei. Eu quero saber quem foi que fez, Minha vovó dizia, esse filho não é seu Ela saia todo dia, eu fingia que não via Tudo aconteceu, pra que que eu fiz fazer com minha? Olha aí o que que deu Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo E o menino apareceu Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo E o menino apareceu De quem é esse menino que parece com seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele Eu quero saber quem foi que fez Mas de quem é, de quem é esse menino que parece com seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele Eu quero saber quem foi que fez A minha vovó dizia, esse filho não é seu Ela saia todo dia, eu fingia que não via Tudo aconteceu, pra que que eu fiz fazer com minha? Olha aí o que que deu Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo E o menino apareceu Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo E o menino apareceu De quem é, de quem é esse menino que parece com seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele Eu quero saber quem foi que fez Mas de quem é, de quem é esse menino que parece com seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele Eu quero saber quem é, de quem é esse menino que parece com seu ex? É do Marcelo da Hora É do Tony Nunes Será? É do Arnô Aí tá só é É do Arnô É do Milton Valeu Valeu Obrigado, feliz sábado Olha, deixa eu falar agora Segura aí, Dimas Deixa eu só falar agora de quem me veste Falar sabe de quem Falar da MR2 Olha, falar da MR2 Quando eu disse vamos falar da MR2 É porque a MR2 é demais Olha, não tem coisa melhor do que você vestir uma blusa como essa Que eu tô vestindo, uma calça É MR2, gente MR2 Com um detalhe Você sabia que você pode ser seu próprio patrão Ou sua própria patroa Sabia disso? É só você revender os produtos da MR2 Vender as camisas, calças, bermudas Uma infinidade, sabe? De looks Olha, bonés, camisetas, shorts, bermudas Tudo Tudo você encontra na MR2 Sabia que a MR2 tem desconto especial Pra você revender? Pois é Com um investimento muito pouco Você pode ser seu patrão, sua patroa Você revendendo o MR2 É por isso que eu não me canso de falar MR2 é muito mais estilo Pra você Que merece muito mais Agora, se alguém lhe oferecer MR2 Veja Veja se realmente É uma MR2 legítima Porque tem muita gente que quer vender Uma MR2 É que empurrar um produto falsificado Às vezes você paga mais caro Do que uma original Da MR2 Como essa que eu tô aqui Nos últimos dias Nos últimos dias Começou a chover Tá um climazinho legal Em Fortaleza Chovendo muito no meu Ceará Por isso que eu vim hoje Sábado Com essa blusa da MR2 Mangalonga linda É MR2 É muito mais estilo Pra você Que merece muito mais Vamos embora Direto pro palco Vamos cantar muito Rapaz A voz do homem é uma voz boa Não é fácil não Vem aí Chico Cassiano Bora Cassiano O que você quer Você tomou tudo de mim Me diga agora O que vou fazer Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde E que nem um barco no oceano Perdido no mar Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde E que nem um barco no oceano Perdido no mar Mulher Tu tem tudo nas mãos Me diga agora O que você quer Mulher Você foi muito cruel Isso não se faz Com ninguém Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde E que nem um barco no oceano Perdido no mar Você 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 me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde E que nem um barco no oceano Perdido no mar Chico Cassiano Forró Porró Porró Com Tom Lulis Chico Cassiano No forró Porró Porró Mulher tu tem tudo nas mãos Me diga agora o que você quer Você Você tomou tudo de mim Você tomou tudo de mim Você tomou tudo de mim Me diga agora o que vou fazer Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde ir E que nem um barco no oceano E que nem um barco no oceano Perdido no mar Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde ir E que nem um barco no oceano Perdido no mar Mulher tu tem tudo nas mãos Me diga agora o que você quer Mulher você foi muito cruel Isso não se faz Com ninguém Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde ir E que nem um barco no oceano Perdido no mar Você Você me avisou Você me deixou Me deixou no meio da rua Sem saber pra onde ir E que nem um barco no oceano Perdido no mar Chico Cassiano não foi roubador Mais uma vai Chico Chico Cassiano Eu nunca pensei De chorar por você Eu nunca pensei De te amar tanto assim Rapaz, lascou o Marcelo da hora agora Eu nunca pensei De sofrer por alguém Por isso é que diz Nunca se sabe o dia de amanhã Eu nunca pensei De chorar por você Eu nunca pensei Eu nunca pensei De te amar tanto assim Eu nunca pensei De sofrer por alguém Por isso é que diz Nunca se sabe o dia de amanhã Será que eu tô pagando o que fiz Será? Será? Pobre daquele Que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Pobre daquele Que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Chego desse ano Eu nunca pensei De chorar por você Eu nunca pensei De te amar tanto assim Eu nunca pensei De sofrer por alguém Por isso é que diz Nunca se sabe o dia de amanhã Será que eu tô pagando o que fiz Será? Será? Pobre daquele Que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Pobre daquele Que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Chico Cassiano Rapaz, tu entrou numa linha agora Tu é doido, bicho É uma rocha, né? Deve que faca e melancia entrando numa rocha Que ele lascou o Marcelo da hora ali Tony, ele parece que sabe a minha história Eu fiquei dessa maneira no meio da rua Com a mala na mão Um filho de um lado ou do outro Foi inspirada Tony, lembrando você A última vez que eu estive aqui O Emmanuel Gugel Gosta É muito comédia Ele chegou pra mim e disse Chico Cassiano Que reitão dele Rapaz, eu e você juntos Somando vai dar 180 anos Aí foi assim Rapaz, olha e olha Se não chegar aos 190, viu? 190 Então, Emmanuel Toque a música do cachorro Do Chico Cassiano Aí nós vamos chegar aos 200, viu menino? Chegar aos 200 Chico, quem quiser entrar em contato contigo Contratar com o telefone que liga 987-43-8829 E se você quiser seguir o Chico Cassiano no YouTube Se inscrever no meu canal É só baixar o canal do YouTube Vai baixar todas as minhas músicas Se inscrever, dá um likezinho lá Meu Instagram Cassiano4640 Só arrochar o nome Não, não, Marcelo Você gostou De vez em quando Você estava sofrendo igual o Marcelo também aí? A música romântica É a música que toca o coração Isso aqui é a música boa Eu gosto muito Eu fui maestro do Valdigo Soriano muitos anos É, isso é verdade É verdade Então tem o sangue do brega no coração Tem o sangue do brega Ô Arnold, você gosta do breguinha também, Arnaud? Você chegar de um... É bom, Antônio É bom, né? Pra gente lembrar as cacetadinhas Que a gente leva por aí do meio do mundo O mito lá em Limoeiro Falar no mito Mandar um abraço pro Galega A Kélvia A Rafaela A turma toda, né? Essa música é boa É ir lá pra Tabuleiro do Norte Lá em Tabuleiro, né? Alô pros caminhoneiros lá, viu? Alô pros caminhoneiros de Tabuleiro Ah, sim, cara Lá pro Mardonio, né? O Mardonio O Mardonio, rapaz O Mardonio, um abraço O Ferreira O Ferreirinha Todo lá O Adacir me ligou essa semana Abraço, Adacir Ah, sim Ele falou comigo Diz que até quer falar contigo mesmo Pois é O Adacir também A música dele é boa, viu? Boa Obrigado Vou cantar mais uma pra ir pro intervalo Deixa eu só dar uma faturada aqui, Chico Olha, eu vou falar aqui da Max Rede Você que quer economizar de verdade Você que gosta de economia De fazer a cesta básica Fazer as compras da sua casa Economizando o lugar certo É no supermercado que tenha essa marca aqui Max Rede Porque aqui você economiza de verdade Sabe qual é o segredo da Max Rede Para você economizar? É porque eles compram em grande quantidade Então quando eles compram grandes volumes Grandes quantidades de açúcar, arroz, macarrão, óleo, feijão Então eles conseguem num preço melhor E esse desconto que eles conseguem Eles repassam para nós É por isso que quando você vai na Max Rede Você economiza A gente sente no bolso Você enche o carrinho e não custa tanto Eu adoro, eu amo a Max Rede E recomendo Se você for no supermercado E tiver essa marca aqui, Max Rede Pode ir e pode comprar Que você está economizando de verdade Aproveitar e mandar um abraço Para todos os associados Max Rede Aqui em Fortaleza, região metropolitana Marcício do Baturité Max Rede é o máximo da economia Abraço para o seu Atacílio, Flávio, Flávio Marcelo Todos os associados Max Rede Se você quiser economizar de verdade Compra aqui, ó Vai no supermercado que tem essa marca Max Rede O máximo na economia é Max Rede Aí você está economizando de verdade Bora, Chico Cassiano Mais uma, vamos embora Forró, porró, porró Com Tony Nunes Bora, Anny, bora, Pathy Bora de mantelar Esse é Chico Cassiano Triste tem um homem que não tem uma mulher Ele é igual um cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Vira-se, vira-lada Vira-lada do meio da rua Vira-lada do meio da rua Por que que eu digo isso? Agora arrumei uma mulher Tô trabalhando Graças a Deus Rua nunca mais Eu comi o pão que o diabo amassou Agora arrumei uma mulher Agora arrumei uma mulher Tô trabalhando Graças a Deus Rua nunca mais Eu comi o pão que o diabo amassou Isso é Chico Cassiano Triste tem um homem que não tem uma mulher Ele é igual um cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Vira-lada do meio da rua Por que que eu digo isso? Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lada Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lada Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Passei um ano solteiro no meio da rua Pra cima e pra baixo Igual um vira-lada Sem ter pra onde ir Isso é triste demais Passei um ano solteiro no meio da rua Por favor, 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 favor Por favor, 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 favor Estamos em volta do nosso Forró Obador Vamos embora Vem aí Direto de Jaguari O cabelo é forte Andrezinho do sertão para o mundo Bora, garoto, solta, vai Eita, Tony Nunes Esse é Andrezinho diretamente do sertão para o mundo Olha, senhor Forró, podó Com Tony Nunes Não tenho carro importado Não tenho fazenda e gado Muito menos doutorado Sou apenas um raqueiro Um matuto sem dinheiro Não tenho nada pra te dar Além do meu amor A minha casinha é simples Só tem uma sala e uma cozinha E um alpente pra deitar Se isso lhe interessa Não demora Vem depressa Que a rede já vou amar A minha riqueza Tá nas matas do sertão Sou feliz demais pela minha provisão Sou raqueiro mesmo e decidi ser assim Só tô precisando de alguém pra dividir Esse é Andrezinho Diretamente do sertão para o mundo No programa Meu amigo Tony Nunes Tamo junto, irmão Olha, pega Não tenho carro importado Não tenho fazenda e gado Muito menos doutorado Sou apenas um raqueiro Um matuto sem dinheiro Não tenho nada pra te dar Além do meu amor A minha casinha é simples Só tem uma sala e uma cozinha E um alpente pra deitar Se isso lhe interessa Não demora Vem depressa Que a rede já vou amar A minha riqueza Tá nas matas do sertão Sou feliz demais pela minha profissão Sou raqueiro mesmo e decidi ser assim Só tô precisando de alguém pra dividir A minha riqueza Tá nas matas do sertão Sou feliz demais pela minha profissão Sou raqueiro mesmo e decidi ser assim Só tô precisando de alguém pra dividir Eita partida Isso é Andrezinho Diretamente do sertão para o mundo Diretamente de Jaguarim Eita pegada Red swing Eita meu Tony Nunes Andrezinho do sertão para o mundo Eita Alô Jaguarim Jaguarim tá chovendo também Andrezinho? Rapaz tá muito Você é de Jaguarim mesmo? Não Sou do interiorzinho Mais 22k de Jaguarim Jaguarim ali pertinho Quem quiser entrar em contato contigo Como é que faz? Qual o telefone que liga? Passa tudo aí Internet e tudo Manda vai Bora na hora Quem quiser encontrar Entra em contato com o Andrezinho 99606-4552 E quem não segue o Andrezinho lá É eu Andrezinho oficial Diretamente do sertão para o mundo Para o mundo Bora cantar mais uma Bora Andrezinho bota Taca o pau Vodson Puxa Eita meus corações Meus corações machucados no Brasil Isso é Andrezinho Com Rápido Com Tony Nunes Sua boca perdeu o sabor do mel E seu ciuma E nessa história eu fui o protagonista E no passado as páginas Comecei sofrer O meu papo O meu papo efeito Tem uns tempos O meu papo efeito Era imperfeito Era imperfeito O meu papo efeito O meu papo efeito Eita meus corações 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 Já começo logo a me tremer Você para mim é simples tudo Se precisa eu grito para o mundo Amo você Amo você Amo você Amo você Eita meus corações Isso é Andrezinho diretamente Usa Guarim para o mundo Pra apaixonar os corações no Brasil Sabe quando a gente se beijou O meu coração quase parou Desde então estou apaixonado E só quero estar do seu lado Não posso pensar em te perder Já começo logo a me empreender Você para mim é simples tudo Se precisa eu grito para o mundo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Para sim Para Bruno e Portes Diretamente José Valde de Fortaleza Para o mundo Para o Almeida Meu irmão Bota o Andrezinho para tocar Andrezinho do sertão para o mundo O Lugaceto é O Lugaceto é Autopeças Padre Cícero Para a carreta Para a carreta Para caminhão Por exemplo O Milton O Milton é cliente da Autopeças Padre Cícero Autopeças Padre Cícero é a mais completa É a melhor Autopeças do Brasil Tudo que você procura para o seu carro em peças Você encontra aqui E peças para moto também Você quer capacete, pneu para moto O que você procura em peças para moto Você encontra aqui Na Autopeças Padre Cícero É a melhor Autopeças Padre Cícero Alô Clício Abraço Clício Alô Chávez Alô Arias Abraço grande Bora meu querido Moisés Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero possui O melhor em linha leve Nacional e importados Pesada, utilitários Motopeças e autotintas Vem pra cá, vem Somos a loja oficial do Mercado Livre E você consegue fazer compras Sem precisar sequer sair de casa Quando o seu veículo precisar Você já sabe com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei, e agora Vem até 12 vezes sem juros Simbora aqui no Paco Ó, Franco Nunes vai estar aqui com a gente Música nova do meu amigo Franco Nunes Olha a música nova aí Solta, Platos Ó, 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 ó Vai, vai Vamos virar o Zói Vamos virar o Zói Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o Zói Vamos virar o Zói Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói 14 filhos já tem, vai Você é Franco Nunes, olha Primeiro te dou um beijo Depois te dou um abraço Você vai perder o medo Vai ficando bem no abraço Virar o Zói Virar o Zói Virar o Zói Vai ficar mundo nos meus troços Vamos virar o Zói Vamos virar o Zói Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o Zói Tanta palavra aí Eita, Franco Nunes É bom demais Da revirada no Zói De vez em quando É bom demais E atenção Brasil Natinho da Jingle Produções Apresenta Vem aí Presta atenção nessa banda Que vem aí Presta atenção Direto de Alagoas Alô Alagoas Vem aí Essa banda aqui tem uma história Uma história incrível Já na música E mundo afora Vem aí a banda Forrozão Forró Das antigas Bora garoto Solta aí Forró Podó Com Tony Nunes Passa do tempo Que ele não liga pra mim Passa do tempo Que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver Esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite Me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo Meus sonhos Meus beijos E todo o meu mundo Me estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que existo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Vou procurar emoções Por isso partiu Lá 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 Me busca de sensações E nunca senti Ao descobrir que isso tudo Era só fantasia Voltei Pois na verdade O que eu quero e preciso É somente você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo Meus sonhos Eu vejo E todo o meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que existo Vou tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Lá 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 Porração das antigas Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo Meus sonhos Meus beijos E todo o meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que existo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo Meus sonhos Meus beijos E todo o meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que existo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Banda Forrozão das Antigas Direto de Maceió, Alagoas Você é a... A Joyce Joyce Ah, Joyce Seja bem-vinda Muito obrigada Você é a... Tarsi Tarsi Com T Tarsi Tarsi T-R-T-A-R Tava vendo aqui Há muito tempo atrás Sabe, Manguinha A Luciana Lessa A Yara Pâmela Nem dá ginga Não é? E o... Cara, porque fugiu aqui Mas cantou na calcinha preta Cantou no... Hã? Não, não O Berg Não era o Berg Eu acho que é Passou alguns, né? Cabelo Grande Berg Marlos Todos rejuvenescidos Entendeu? Mas jovens Claro Agora, a banda Forrozão das Antigas Já tá há quanto tempo de estrada? Nós iremos fazer 17 anos 17 anos Mas é a primeira vez Se você vier em Fortaleza? Isso Isso A banda, sim A primeira vez Como é que a banda Não vem em Fortaleza? Só veio até agora uma banda boa dessa, porque você, tão perto que é Maceió, bem pertinho, né? Aqui é o celeiro do forró, aqui é o ninho do forró. E nós somos representantes de todas essas bandas maravilhosas que consagraram, que marcaram a história e que vem continuando aí o legado. Por onde nós passamos, nós ficamos alegres, felizes, radiantes de poder representar esse segmento. Eu não sei se você abriu a porta de um estúdio aqui do lado, aqui. É bem fácil, o Mastruz está ensaiando aí, o Mastruz com leite. Que encantada, a gente viu ali o cavalo de pau em Saskia, no outro estúdio que tem aqui do lado. Então, isso aqui funciona dia e noite, o pessoal gravando tudo. O que é, cara? O que é? Aqui de casa tem eu. Aqui de trás tem eu. Falou ali, falou e eu aqui de trás. Aí começou lindo, ó. É, uma beleza, lindo demais. Cadê tu? O Zé das Chapiocas foi para a rádio. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Banda Forrozão das Antigas. Lá, tem todos os nossos contatos ou aqui em Fortaleza, vocês podem procurar o nosso grande amigo, nosso empresário maravilhoso, Natinho da Ginga. Natinho da Ginga. Está aqui o telefone para você entrar em contato. Tudo aqui. Vamos quer dar mais um agora? Vamos lá. Deixa eu dar só um toque aqui também para você. Vou aqui na do Mateusão aqui. Se você tem uma banda e quiser vir para o Forró Bodó, entre em contato. Está aqui o telefone do Forró Bodó. Fala com o meu querido Jorge. Fala com a Ingrid. Está aqui, ó. Banda Forrozão das Antigas aqui no Forró Bodó. Vai! Me forró no meio do mundo. Bora! Eita, Natinho da Ginga! Bota pra fora! Forró Bodó! Com o Tony Nunes. Não venha a mim dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me encantou Porque só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Cedo eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou lhe enganar Fico contando nos dedos As horas De voltar pra lhe amar Buscar meu seu patrão Fui lanchar e sair E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada Suada O que será que ela viu? Buscar meu seu patrão Fui lanchar e sair E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada Suada O que será que ela viu? Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me cansou Porque só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Piada e pagamento É um tormento Cedo eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou lhe enganar Fico contando nos dedos As horas E voltar pra lhe amar Buscar meu seu patrão Fui lanchar e sair E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada O que será que ela viu? Buscar meu seu patrão Fui lanchar e sair E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada Suada O que será que ela viu? Por favor Por favor Esse cara que também é produzido Pelo meu querido Jean Vem aí Aplausos Para o Braguinha Carlos Braguinha Forró Bodó Com Tony Nunes A voz O talento de Carlos Braga O Braguinha J. Miranda Produções A vida inteira Você esperou Um grande amor E que triste até jurou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho É o Braguinha cantando a música do Roberto Carlos Que sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Canta porra Não houve flor Foi só tristeza Foi só tristeza Enfim É o limite Pesteca grande Com a época E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar Que leita linda Se fosse o Roberto Era melhor Meu coração Não quer mais existir Tony Essa praga Até com calajar Meus olhos vermelhos Canta Filho da Eva Cansados de chorar Querem sorrir É o gibir Pestadena é trambosa Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou É melhor mesmo Buscar o meu amor Abraço, calajá Abraço, calajá Calajá Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Ixi, americano Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Forró Podó Com Tony Nunes Bota a chão no meu microfone Que é flacar Agradecer aqui Deixa eu mandar um grande abraço Agradecer o Flávio A Carol Flacar Que tá O pessoal Flacar, Flávio e Carol Porque a gente economiza até na letra Abraço grande O Flávio é fã A Carol Mandaram abraços pra você Obrigado Arno, você que é fã do Braguinha Gosta do Braguinha, Arno? Tony, impressionante A voz do Braguinha Se a gente não tiver olhando A gente pensa que é o Roberto Carlos Realmente Milton, você contrataria Por exemplo, contratar o Braguinha Pra festa de fim de ano Lá na empresa Com certeza Já está contratado Inclusive há dois anos atrás A gente esteve lá em casa já Foi estive lá Verdade E você já está contratado Obrigado, Edmão Pode ter certeza disso Obrigado Lá na festa dos caminhonetes Também você vai lá Na hora Marcelo da hora Da hora, produções Meu pai O Braguinha Roberto Carlos Está sabendo o que você fez Com a música dele O culpado é você Quem gravou foi você Fica lá de óculos Que é melhor Baestro Oliveira Vem que você não vai dizer Nada que melhor Se o Roberto souber O que vocês estão fazendo Com a obra dele É o culpado é ele aqui É o culpado é ele Vamos para a peia Viu Braguinha Os meus Meus Sinceros Elogios Obrigado Meus sinceros Elogios a você Obrigado Com essa performance Se eu vou Pra mim Você é melhor do que o Roberto Que é isso Que é isso Que é isso Você pode Melhor Já te diga Obrigado Braguinha Quem quiser entrar em contato com você Liga pro Jean Liga pra quem? Não Pra mim mesmo Não ligar pra ninguém Mas a dor também não Pra mim 085-986-40-6125 Braguinha Cantar não 6122 Deixa eu falar Como é? Não cantar não Mas cara de cachacheira ele tem Os cachorros falam depois Pois vai 85-986-40-6122 E o Youtube Cantou Braguinha Cantou Braguinha Acabou com a letra do Roberto Carlos Cala a boca Sem ventura Parece um lixo americano Todo de preto Fazem cada um Lixo americano Todo Arranja cada um Arranja cada um Pelo amor de Deus Eu tô sentindo Eu tô sentindo aqui no estúdio Veja lá Eu cheguei Uma caatinga de pano queimado Ah sacana Eu acho que é o calor O Braguinha com essa jaqueta preta É calor Tá calor Demais 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 Braguinha Eu queria que você O Braguinha foi fazer um show uma vez Comigo lá em Pacuti Não fala mais não E não tinha Chegou no final do show Não tinha com quem O dinheiro pra pagar o show Tinha o cachê mais Não tinha cachê Porque não deu ninguém Não tinha cachê Viu Arranja Você de casa O Braguinha foi fazer um show em Pacuti Aí não tinha O cara pagou você com o que? Frango Deu a caixa de frango a ele Aí o frango apudeceu Ele desceu Apareceu três dias em casa É verdade que você vendeu o carro E a caatinga do frango Não saiu de dentro do carro? Ficou um bocado de tempo Tudo pôs dentro do carro Como é que ia sair a caatinga? Era né? Não saia como? Deixa eu cantar Fazer um comercial Pra você cantar mais uma Vai Tá certo? Vai na hora Quer mandar alô pra alguém? Manda agradeço Quero Mandar alô de antemão Primeiro lugar Adeus por tudo Cirano Cirano não Cirano sacana comigo também Nem Cirano Nem Silvino 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 Não Doutor Paulo Meu amigo Doutor Paulo Médico meu amigo particular Doutor Amarillo Doutor Amarillo Dente boa pra caramba Enfim Doutor Aroldo Meu médico Doutor Cirucid E a todos pelos quais Ajuda Braguinha Obrigado de coração Mas você vendeu a casa Vendi não Rapaz Não gente Deixa bem claro Eu ganhei uma casa Quem me deu foi você Eu vou falar Ninguém deu nada Vamos fazer assim Não Agora você Não vendeu a casa não Não vendi Não vou mudar de assunto Porque Seguinte Eu estou sabendo Que o Dione Ele estava frescando Desmantelado Qual o contato Para o show desmantelado Aqui para render O show Vai O meu contato É o mesmo contato Do Braguinha Ninguém contato É o mesmo contato É o mesmo contato É 986-780048 Vou falar no meu número Eu quero fazer o convite Para toda a galera Que está na sua casa Hoje Graças a Deus Nós temos um restaurante Graças a Deus Eu posso falar o nome Do restaurante É Caltri Emília Fala uma coisinha Para ele divulgar Onde é o show Que você vai fazer hoje É o nosso restaurante Lá no Caltri Barrestor Nós estamos lá Pessoal Marcando pra vocês Quem estiver nas suas casas Pode ir Eu não estou lá não Está lá o Braguinha Ajude a ele Que ele está com 14 Pensando para pagar Ele está com 14 Tornozeleiras eletrônicas Na canela 14 Só para você ter uma ideia Deixa eu falar Da Perbone Brasil As melhores frutas Do planeta Estão aqui Na Perbone Brasil Se você pensar em frutas Olha maçã Pera O que você pensar Perbone Brasil Essa é a marca da fruta Perbone Brasil Na Perbone você Já sabe Você conhece Você pode confiar Fale com o Foguinho O Neuro O Bianco Fale com os meninos lá Pode falar Perbone Brasil Perbone É a marca da fruta No Brasil Dá uma olhada aí Vai Perbone Alô Foguinho Alô Bianca Alô Neuro Alô Ramos Bora Neto Alô Oceane Turma toda da Perbone Brasil Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendel Steinbrook No Seasa de Maracanau Ou ligue 3299 1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Vamos nós Com o Bragil Internacional Alguém vai cantar com o Calajá? Como é? Alguém vai cantar com o Calajá? O que é que ele está falando Perguntando se você está com o Calajá? Você e a sua vossa Rapaz, não perturba o Baguinha Vindo sacando aí também, né, Antônio? Eu estou puto aqui, cara Se você quiser vir cantar no Forró Baldo, o telefone está aqui Para você cantar Só se inscrever em qualquer lugar do Brasil Fala com o Jorge E com a Ingrid Bora cantar mais uma? Boa Sabe que a gente brinca com você, Baguinha Um dos cantores mais amados Que existem no estado do Ceará É um dos mais amados Tudo é brincadeira É brincadeira Agora é menino besta Isso não é muito bestinha não, viu? Rapaz, que é isso Agora pague o bodegueiro lá Onde você está devendo o gel É mentira do Miguel Eu digo que você é cachaceiro Senão você não vai ir para o programa não É cachaceiro Solta, vai, Vlad Solta, vai, Roberto Vai Corró Podó Com Tony Lunes Varaca Barros O Braquinha Ontem à noite eu tive um sonho Você estava tão bonita Passeando na cidade Com outra alguém querida Chorei demais Sofri demais Você saiu da minha vida Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem destino Dama da noite Vê se volta pro seu ninho Dama da noite Vê se volta pro seu ninho Ontem à noite eu tive um sonho Você estava tão bonita Vê se volta pro seu ninho Passeando na cidade Com outra alguém querida Chorei demais Sofri demais Você saiu da minha vida Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem destino Dama da noite Dama da noite Vê se volta pro seu ninho Dama da noite 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 Forró Podó não para Vem aí no palco do Forró Podó É o Braguinha saindo pra lá Ele vindo pra cá Vem aí Carlos Peter Bora garoto Forró Podó Com Tony Nunes Tentou me esquecer e não conseguiu Aquele grande amor ainda não morreu O seu coração ainda bate forte Tum 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 T Grande, desde que nem o tempo Pôde apagar Agora ela falou pra um amigo meu Que esse grande amor não chegou Ao fim, pois seu coração Ainda bate forte Bate e sopa, pensa em mim Tum, tum Querendo eu Oi, tum, querendo eu E nessa batida eu me despertei Me envolvi no embalo Dessa pulsação Daí eu senti o amor renascer Ouvindo as vozes do coração Tum, tum Querendo eu Oi, tum, querendo eu Tum, tum, tum Querendo eu Oi, tum, querendo eu Tentou me esquecer E não conseguiu Aquele grande amor ainda não O seu coração ainda bate forte Tum, tum, tum Querendo eu Tum, tum, tum Querendo eu Oi, tum, tum, querendo eu Porque terminou eu não sei dizer Procurei uma explicação não podia encontrar Como é que termina um amor tão grande Desde que nem o tempo podia apagar Agora ela falou pra um amigo meu E esse grande amor não chegou ao fim Pois seu coração a ilha bate forte Bate e sopa, pensa em mim Tum, tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu E nessa batida eu me despertei Me envolvi no embalo dessa pulsação Daí eu senti o amor renascer Ouvindo as rosas do coração Tum, tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu Tum, 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 querendo eu Oi, tum, querendo eu Carlos Pita no Forró Podor Mais um abraço, vai, manda aí garoto Vai, bota pra torar Forró Podor Com Tony Lunes Eu te conheci em uma vaquejada Em seguida lhe perdi em uma multidão Depois de tantos quebra-beios e amasso Olha, depois de bagunçar todo o meu coração Eu te conheci em uma vaquejada Em seguida lhe perdi em uma multidão Depois de tantos quebra-beios e amasso Olha, depois de bagunçar todo o meu coração Só no fim da festa foi que eu percebi Que fui usado e descartado sem explicação Usou o meu corpo pros desejos seus E fez de brinquedo o meu coração Fiquei sofrendo Feito louco, condenado por me apaixonar Quase morrendo Coração escadaçado sem poder amar Fiquei sofrendo Feito louco, condenado por me apaixonar Quase morrendo Coração escadaçado sem poder amar Eu te conheci em uma vaquejada Em seguida lhe perdi em uma multidão Depois de tantos quebra, beijos e amassos Olha depois de bagunçar todo o meu coração Mas eu te conheci em uma vaquejada Em seguida lhe perdi em uma multidão Depois de tantos quebra, beijos e amassos Olha depois de bagunçar todo o meu coração Só no fim da festa foi que eu percebi Que fui usado e descartado sem explicação Usou o meu corpo pros desejos seus E fez de brinquedo o meu coração Fiquei sofrendo Feito louco, condenado por me apaixonar Quase morrendo Coração escadaçado sem poder amar Fiquei sofrendo Feito louco, condenado por me apaixonar Quase morrendo Coração escadaçado sem poder amar Fiquei sofrendo Fiquei sofrendo Fiquei sofrendo Feito louco, condenado por me apaixonar Quase morrendo Coração escadaçado sem poder amar Fiquei sofrendo lá é boa. Pode ligar aqui o microfone. Pode ligar, vai. Não, pode deixar ligar. Nós temos a casa de show lá. Espaço LS. Isso. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Quem quiser te contratar, entrar em contato contigo, deixa a rede social, deixa tudo. Como é que tá? 98034400. Também zap, né? E Carlos Peter cantou. Carlos Peter com K. Carlos Peter com K e R no final. Peter. 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 Vamos cantar mais uma? Vamos mais uma. Mais uma. Carlos Peter aqui no Forró Bordão. Solta, Bladson! Forró Bordão com Tony Lunes. Vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Quando ela passa eu fico imaginando. Imaginando, mesmo acordado, sonhando, vejo a sorte que eu tinha. Se eu tivesse nesta hora passeando, sentadinho e agarrado na cintura da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Ai, que gracinha, que beleza sensual, que loucura de mulher, uma tentação total. Quando ela passa dá uma empinadinha e a cozinha na motinha só pra um negro passar mal. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Ai, que gracinha, que beleza sensual, que loucura de mulher, uma tentação total. Quando ela passa dá uma empinadinha e a cozinha na motinha só pra um negro passar mal. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha toda empinadinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. E quando ela passa eu fico imaginando mesmo acordado sonhando vejo a sorte que eu tinha. Se eu tivesse nesta hora passeando sentadinho e agarrado na cintura da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai, vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha, vai. Vai na motinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha toda empinadinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Vai, vai na motinha toda empinadinha e a galera tá de olho na bundinha da bichinha. Carlos Peter no Forró Bordão E o Forró Bordão não para E atenção Brasil direto para o palco Saindo o Peter Entrando ele Valnício Silva, o garoto do CrossFox E agora aqui no Forró Bordão Forró Bordão Com Tony Nunes Eita menino Agora tem a fila Para entrar no meu Corolla Chama Tenho uma gatinha com pinho de viola Curtindo só de boa no Corolla do Coroa Rodando na cidade, beijando e namorando Brincando de amor e o tempo passando A mina deu bobeira Colou na minha cola Agora tem a fila Para entrar no meu Corolla A mina deu bobeira Colou na minha cola Agora tem a fila Para entrar no meu Corolla Solta a nós Solta a nós Solta a nós Na mídia tá estourando Nós tá de Corolla Cross Solta a eu Eu e ela Caiu na rede é peixe Vacilou eu pego ela Aqui é Valnício Silva Se vacilar Eu tô é pegando Tem uma gatinha com pinho de viola Curtindo só de boa no Corolla do Coroa Rodando na cidade, beijando e namorando Brincando de amor e o tempo passando A mina deu bobeira Colou na minha cola Agora tem a fila Para entrar no meu Corolla A mina deu bobeira Colou na minha cola Agora tem a fila Para entrar no meu Corolla Solta a nós Solta a nós Na mídia tá estourando Rosta de Corolla Cross Solta a eu Eu e ela Caiu na rede é peixe Vacilou eu pego ela Forró Bodó Com Tony Nunes Muito, muito bem Botei até o celular aqui no bolso Que eu tava Exatamente o cara pedindo a música do Valnício Olha as coisas melhorando Ô Valnício, quem quiser te contratar, como é que faz? É só ligar o operador 85997055490 A gente vai e leva a banda completa Solta o tecladinho Dependendo do cachê Vai na hora E a música é da Daora Produções A música é daqui da casa, né? Daqui da casa Daora as produções Aí Marcelo Vamos pro intervalo A gente volta Já já tem mais música Tem mais forró pra você Bora Estamos de volta E alô, alô, Cascavel Cascavel é região metropolitana de Fortaleza Presta atenção nesses meninos que vêm aí, viu? A partir de agora aqui no Forró Bodó A música, o swing de Elicendo o acorde Eita menino Puxa o fole Vai, Bateiro Bota a fatura Forró Bodó Com Tony Nunes Isso é sucesso novo Do Elicendo o acordeão Ao vivo no Forró Bodó A novinha quer sentar Quer beber Quer parriar Pode vir Já comprei Whisky Red Puxelo Mas é tudo em segredo Só que é pra você entrar Não pode se apegar É beber Se jogar Na briga do desmantelo Vai ser tudo em segredo Manda bala Manda bala, manda bala Vai! Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Duvido Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Perigo Vem cá, senta aqui cá Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Duvido Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Perigo Você é o vivo do Forró Bodó É o melhor repertório do Forró Puxa vida É licença Você é que é licença Corvinha Porra, tô de novo A novinha quer sentar Quer beber Quer parriar Pode vir Já comprei Whisky Red Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Duvido Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Sem compromisso Perigo Vem Você sozinho é melhor que um harem Vai ter repreio na semana que vem Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Duvido Vem cá, senta aqui cá Sem compromisso Perigo Forró Bodó Com Tony Nunes Mais uma solta aí vai É licença Do acorde ou bota a patona Vai, 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 vai É o menor repertório do Forró É o Forró Bodó Ao vivo do Forró Bodó Só que é licença Do acorde ou É maluco Já dançou Já beijou E agora tá sozinha Tá esperando a hora Da dançada Tremidinha Chega mais pra perto Pra sentir a pressão Agora a mulherada Vai descer até o chão Já dançou Já beijou E agora tá sozinha Tá esperando a hora Da dançada Tremidinha Chega mais pra perto Pra sentir a pressão Agora a mulherada Vai descer até o chão Bota a mão no joelho E pina a budinha Olhando pra mim Faz cara de safadinha Agora treme, 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 Já dançou, já beijou e agora tá sozinha Tá esperando a hora da dançada tremininha Chega mais pra perto pra sentir a pressão Agora a mulherada vai descer até o chão Já dançou, já beijou Tá esperando a hora da dançada tremininha Chega mais pra perto pra sentir a pressão Agora a mulherada vai descer até o chão Vai tomar no joelho, empina a bundinha Olhando pra mim, faz cara de safadinha Agora treme, 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 treme Com o dedo na boquinha Treme, 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 treme Com as cara de safadinha Treme, 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 treme Com o dedo na boquinha Treme, 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 treme Faz cara de safadinha Olha, eu vou falar de Cloronatos, que é uma linha completa pra dona de casa A melhor água sanitária do mercado hoje é a Cloronatos Aí você tem amaciante, lavar roupas, sabão líquido, aromatizantes É uma linha completa, né André? É sim, Tony, uma linha completa pra ajudar você, a dona de casa Essa tarefa tão difícil, né? Tão difícil de limpar a casa, não é fácil, todo dia recebe uma visita, recebe uma amiga, recebe um amigo Aí tá sempre aquele cheirinho agradável Não tem coisa melhor do que você entrar numa casa e tá aquele cheirinho agradável dentro de casa, né? É muito bacana, né André? E com a Cloronatos, você consegue isso Além da gente ter uma linha completa de produtos, a gente auxilia a nossa dona de casa, né? Nossa dona de casa, que é a mais importante Agora, por que que o lavar louças, por exemplo, rende cinco vezes mais? Como é que consegue aquela coisa tão concentrada, essa preciosidade, né? Que é uma preciosidade Rende muito o lavar louças, é um negócio incrível Esse aí é um segredo de fórmula, que só a Cloronatos tem Se eu falar aqui, Tony, todo mundo vai querer Então, compre Cloronatos Só quem tem é o Mardone Mardone, um abraço grande pra você, dona Simone Cloronatos É cheirinho de casa limpa Eu vou te dizer um negócio Três pessoas Três caras Três garotos Fazendo uma... Ô, maestro Oliveira Três pessoas Você que é maestro, música, eu quero começar por você Meu querido, tô impressionado porque o baixista faltou O guitarrista, o tecladista e o baterista comeu o dinheiro sozinho Quem tem um baterista desse, você me lembrou o Phil Collins Em 1980 Você agora foi longe demais Phil Collins, ó Não, o Phil Collins tinha essas paradas doidas assim mesmo Ele é sócio da banda também, não? Ele comeu o dinheiro de qualquer forma Quem é o dono da banda? Todo mundo junto e misturado Então, porque se fosse, ele ia meter a faca em vocês Mas a cabeça tá aqui, ó Eu tô conhecido pela cabeça mesmo Eu vi um show de bateria aqui, fazia muito tempo que eu não vi Caramba, show de bateria Marcelo da hora, Marcelo Que coisa, hein, cara? Realmente, Tony Três pessoas fazem um show Por trás desse que tem 30 componentes na banda Parabéns Meu amigo Ah, nossa Marina Que porrada, Arno Enquanto... Rapaz, eu fiquei admirado ali Três garotos botando o Prato Horá Não Vai embora, bicho Vocês vão embora Tá louco É impressionante, Tony Os caras têm uma maestria no swing, no forró O Cascavel tá de parabéns Esses meninos vão chegar muito longe Já já eles estão na televisão do sul e do sudeste Já, já, já Tu é doido, meu querido A nossa Marina Milton Rodonova Ô, Milton Tu viu a pancada Você que conhece o Cascavel Terra do Pofírio Alô, Pofírio Real tá de parabéns Caramba Muito bom Os caras são excelentes Quem quiser entrar em contato com vocês Como é que faz? Como é que liga? L100 Fala o número aí, L100 Tu é melhor Qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp Ou ligação Que esse telefone que tá aí no ar Pronto É, 9774-6633-DD85 85 Dá o telefone na tela Por que L100? Agora eu te peguei Por quê? Rapaz, isso foi uma brincadeira bem antiga Na época que surgiu o batera da Garota Safada Que era o Rodbala R10 Sei E aí o cantor que trabalhava comigo Brincava lá no show Ah, sei lá Wesley tem o R10 Aí como meu nome era L100 A gente tem o L100 O L100 O pessoal acostumou a brincar E foi, foi ficando E na bateria ali Quem é o baterista? O Phil Collins da batera O Phil Collins de Cascavel Você é o? Mano Bala Mano Bala Você é irmão do menino aí? Não, parentesco não? Rapaz, tem a aparência, né? O pessoal diz que a gente são parecidos Todo mundo diz Todo mundo diz Olha, Matheus Mostra aqui o homem aqui Você é de Cascavel também? Cascavel, sim Cadê umas tainhas ali na Caponga? Barra Nova? Com certeza, né? Sardinhazinha ali, hein? Da boa Bora, bora Rapaz, quando disse a L100 Eu te juro que eu pensava Que ela era pela cabeça De um amigo meu ali Do sanfoneiro Deve ser um L Desse tamanho assim Quem quiser ali acompanhar A Angelina Jolie É bonita demais Como é que faz Pra lhe acompanhar na internet? É só seguir meu Instagram É arroba Pathy Charlotte Lá eu compartilho um pouco Do meu dia a dia Vida fitness E o meu trabalho Olha aí A bicha desenrolada E tu, Anny Como é que faz? Tá aí Eita, mulherona Sai de perto do Arnô Como é que faz Pra lhe seguir? É só entrar no Instagram Procurar por Anny Gadelha Também lá Compartilho um pouco Do meu dia a dia E também Dos looks do programa Sempre deixo lá o arroba Quem quiser saber É só entrar em contato Tá bom E se você quiser me seguir Na internet Tony Nunes Oficial E pronto Só tem tanta potaria Também do mundo lá Acabou assim Casado, solteiro? Você é casado ou solteiro? Casado Casado Você também? Casado Baterista também? Eu vi Por isso todo mundo comportado Não olhando nem pra dançar Ainda do lado Olhando só pra cara do maestro Agora não olhe muito pro maestro Senão você sonhar com ele de noite Você passa a noite sem dormir O filho de uma égua feia Vamos embora Mais uma Bora Aqui, Matheusão É contigo mesmo, viu? Pichão desenrolado Pra tremer Vai, manda Se bora Bora, Manu Bala Forró Bodó Com Tony Nunes Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada Vai logo descendo Bate no chão Vai sudo do Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada Vai logo descendo Bate no chão Vai chutum,ιά Traz o pau de cerveja Cachaça, um uísque Um saco de gelo Tira essa mesa do meio Que a gata quer sentar Amacharada enlouquece Tá quase brigando Pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro Também quero sarrar Traz o pau de cerveja Cachaça, um uísque Um saco de gelo Tira essa mesa do meio Que a gata quer sentar Amacharada enlouquece Tá quase brigando Pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro Também quero sarrar Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada, vai logo descendo Bate no chão, faz tu-tu-tu Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada, vai logo descendo Bate no chão, faz tu-tu-tu Traz o balde, cerveja, cachaça, uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio que a gata quer sentar A macharada enlouquece, tá quase brigando pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro, também quero sarrar Traz o balde, cerveja, cachaça, uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio que a gata quer sentar A macharada enlouquece, tá quase brigando pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro, também quero sarrar Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada, vai logo descendo Bate no chão, faz tu-tu-tu Bate no chão, faz tu-tu-tu Puxa a vida, L100 Mais uma! Bota pra atorar, garoto! Bora lá, enquanto... Aqui tem o seguinte, o vivo é assim mesmo, vai, bota aí Combinar com batera, né? Combinar com batera, bota aí o L100 aqui, vai lá, ajeita, diz como é, bota pra atorar Aqui é assim, vai, bota lá Tony, essas três que a gente tocou agora, são da gente, viu? Quem quiser conferir, tá em todas as plataformas digitais, em todas Pode seguir a gente lá também pelo Instagram, se quiser Arroba L100 da Acordeão, arroba Gabri Voz e arroba Mano Bala Batera Mas vocês tocam música de... Toca sim, toca também, não é só música de vocês não A gente vai tocar agora, música dos outros Tomara que não dê processo, né? Se é sucesso, tem que tocar Dá nada, bora, bota pra atorar, menina rocha Forró Badó, com Tony Nunes O relógio está passando, matando O homem mais apaixonado por você Me diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo Pra desaparecer Segundo possível, eu vou morrendo aos poucos Aos plantos E parece que foi ontem que eu te conheci Uma palavra foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estago e chorão dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas bebida não dá De amanhecer Sinto muito, mas não posso Responder ao seu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja a dor Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passar, tribulância e nada mais Eu tô em outra Procure entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Segundo por segundo, eu vou morrendo aos poucos Aos plantos E parece que foi ontem que eu te conheci Uma palavra foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estago e chorão dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Foi bom, valeu Mas bebida não dá De amanhecer Sinto muito, mas não posso Responder ao seu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja a dor E deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passar, tribulância e nada mais Eu tô em outra Procure entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo Não quero mais você Foi passar, tribulância e nada mais O relógio está passando Oh, cipuada, é bom demais Mais uma? Vai? Bora! Atenção você do Rio Grande do Sul Um abraço Um abraço pra você da Amazônia Alô, alô, Rio de Janeiro Alô, São Paulo Alô, meu Brasil Brasil todo ligado aqui na TV Diário No Forró Bordó Se quiser me seguir na rede social Tony Nunes Oficial Pode seguir aí, ó Tony Nunes Oficial E se você tem uma banda Quer vir se apresentar no Forró Bordó Tá aqui o telefone, né? O telefone do Geoji Tá aí, entra em contato com o Geoji A Ingrid Tá aqui o telefone Entra em contato com os meninos Que é na hora Meu querido Arno, São Marina Rapaz Um embalo desse Numa tocada dessa A gente passa o dia todinho, né não? Com certeza, Tony Dá pra gastar uns três pá de sapato aí Que os homens é bom demais Bom demais Com certeza Deixa eu mandar um grande abraço pro Jean Rico Jean, um abraço pra você, meu querido Jean, não pode vir Eu fui cuidar do meu Coronel Ângelo Gente boa Abraço Coronel Ângelo Abraço O Jean não pode vir Hoje tá trabalhando, né? Foi cuidar do menino Ele foi cuidar de mamar pra mim Jean, um abraço Bora mais uma, bora? Bora! Sapeca, bota pra atorar Vai! Repertório novo, L100 Vai! Vai! Solta, L100 Muguguês, pedido Ó, hein? Amigo do Forró Badó Esse é o repertório novo, L100 E deixa o som da música fazer você dançar E vem com L100, não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da Nike é fazer, fazer você, você dançar Ice Cat Man, Ice Cat Man É o L100, faz redução Passa no som, é o L100, faz redução Passa no som, é o Galegui, passa no som E deixa o som da música fazer você dançar Vem com L100, não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da Nike é fazer, fazer você, você dançar Ice Cat Man, Ice Cat Man Eita, Milton! Então, até semana que vem, Milton, com mais um Forra Bodó Beleza Bora simbora Semana que vem nós estamos aqui Dá um abraço lá pro Jorge, Jorge lá do Cascavel Ah, rapaz, grande Jorge Jorge, abraço meu querido Jorge Miranda Leandro Leandro Boleiro, abraço Leandro Até semana que vem, cabavé de ir mantelado da louva Meu querido Flávio, a Carol Rapaz, gente boa demais, né não? Flávio, a Carol Um abraço, até semana que vem, né? Valeu meu amigo Tony, um abraço Até semana que vem, vamos serrar com mais um, bora? Bora Tá no jeito? Marcelo da Hora, até semana que vem Até semana que vem, Tony, aqui um abraço pra Silvana Rapaz, que não perdeu o programa Você continua solteiro, Marcelo? Continua abandonado, Tony Não acredito Abandonado Como é que um caba como você, solteiro, dando sopa Você é bonito, estiloso E esse gato maracajá casado É a vida Parece um gato maracajá Que, olha aí Casado Com uma mulher E ainda é... Eu não entendo Eu nem fez desse jeito, né Tony? Rapaz, eu não sei não Aí um caba, você bonito, né? Estruturado Aí não tem ninguém Aí um... Um caboré de ureia desse Um abraço também pro meu amigo Espaguete O Queiroz Parente Espaguete É o Queiroz Abraço grande, bora Vamos embora Valeu, meu Brasil Vamos encerrar com mais um, bora? Encerrando? Bora, nada Obrigado, garotos Vocês mataram a pau Obrigado, Tony Arrocha, bora, gente Bora Ao vivo no Forró Bodó, vai Bora, Manu Bala Forró Bodó Com Tony Lunes Saquei a licença com a rirão Não aguinho, mas seja verdade Ao vivo no Forró Bodó Vai, Manu Bala Te chamei pra vir pra minha base O bagulho O bagulho vai ser de verdade Lói vai poder no modo hard Lapa do bruxo Só tem menino selvagem Hoje tô na tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto É mesmo? Tocam a estapando, fica escuro Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo lá Lá, Lê Chamei a minha patrofa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Tem que comprar que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Só que é licença Forró Bodó Com Tony Lunes Hoje tô na tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Dói gosta quando fica escuro Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Chamei a minha patrofa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Pega a tropa do bruxo Tem que comprar que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Isso aqui é licença, correu Valeu, Forró Bodó Obrigado, gente Vai, manda um bala na parte Manda pra Puxa a vida, ele se Valeu!